Toda vez que inverter a rotação do motor, deve-se inverter fim de curso. Nunca esqueça disso, inverter o motor tem que inverter fim de curso. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Dicas do Instalador. Estamos de volta com mais um vídeo. Hoje vamos aprender a inverter a rotação do motor. Tanto para basculante, tanto para deslizante. Para que isso serve? Para a gente saber se os nossos fios aqui no borne estão conectados corretamente. Se o fio de abertura e o de fechamento está realmente abrindo o portão ou fechando. Porque talvez o borne de abertura está fechando o portão e o borne de fechamento está abrindo o portão. Se tiver assim, pode ocorrer o que? Em algumas centrais, vai ocorrer o que? No pico de energia. A energia oscila, vai e volta. Pode acontecer da central acionar o seu portão abrir. Muita gente acontece isso. O meu portão abriu depois que a energia voltou. A energia caiu e voltou. O meu portão abriu sozinho. Então é porque está invertida a rotação lá. A rotação não está certa. Caso a rotação estiver certa nesse problema aí que o portão está abrindo. Então você vai ter defeito na placa. Então a gente vai aprender o que? Como saber se o meu portão, se o meu motor está certo lá na rotação. Primeiro você vai ter que pegar uma centralzinha. Aqui eu vou pegar um exemplo desse modelo aqui. Aqui a gente já tem aqui, eu tenho lá abertura e fechamento aqui, nessa central. Eu já tenho comum, abertura e fechamento. Então esse borne de abertura vai ter que soltar energia para a rotação do meu motor para abrir o portão. Não pode ficar invertido. Então como ter certeza? Deixa eu ligar um aqui. Vou ligar essa centralzinha aqui. E olhar aqui. Suponhamos aqui que nesse sentido, meu portão está indo para lá, está fechando o meu portão. O que eu vou ter que ter certeza? Quando eu aproximar o imã, o imã, geralmente algumas centrais, nem todas, nem todas centrais vai fazer isso. Algumas centrais aqui já vai ter um LED indicativo do sensor lá. O imã chegou no sensor, fechou o portão, eu já vou ver lá acender a luz do fechado. Abriu, acendeu o verde, é porque o meu portão abriu. Algumas centrais já vai indicar isso aqui. Você vai observar aqui. Se o portão abriu, acendeu o LED de fechado, quando o imã chegar no sensor, é porque está tudo invertido. Para a gente inverter... Mas antes disso, há um outro porém aqui. Talvez a minha central não tenha LED indicativo. Como que eu vou saber então que o meu portão está abrindo e fechando corretamente? Eu vou lá na minha central, eu vou identificar o borne abertura ou fechamento. Eu vou escolher um deles. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar um fio aqui, junto. Eu vou tirar o borne aqui. Eu vou tirar lá. Tirei o borne de fechamento. Mas deixo... Isso só vai funcionar com o capacitor ali, nos fios ali, direto no motor. Eu vou acionar meu controle lá. Ele está abrindo. O portão está abrindo. Eu vou acionar para fechar. Ele não vai fechar, porque o fio está solto lá. Então, eu sei que está correto ali. Caso eu deixei o borne que está plugado lá nessa central, o que está plugado lá, o fio que está plugado, é o fio de abertura. Se eu apertei aqui, o meu portão está fechando, então está errado lá. Eu vou ter que inverter. Agora, vamos lá então para a inversão de rotações. Vamos lá. Como que a gente vai inverter? Deixa eu devolver o fio aqui. Para o seu lugarzinho certo. Como que a gente vai inverter? Toda a inversão de rotação, eu vou tirar aqui, ó. Um fio que vem no fechamento. E vou trocar pela abertura. Eu vou trocar aqui, ó. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Vou fazer com vocês esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho o fio plugado lá no comum. Eu tenho esse aqui na abertura e esse aqui no fechamento e meu fim de curso. Suponha que está tudo assim. Eu vou trocar aqui um fio pelo outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Isso, ó. Eu vou tirar um fio. Deixa eu afrouxar os dois aqui, ó. Isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar. Eu vou trocar de posição. Vou pôr um no lugar. E colocar no outro aqui, ó. Eu vou inverter lá os meus fios lá. Vou tirar um, colocar no outro. Tirar o da abertura, pôr no fechamento. Tirar o do fechamento e pôr na abertura. Outros modelos aí vai vir com outros nomes. Vai vir a Rossi, vai ter W e V. Geralmente você vai ter que tirar o fio lá para você ver realmente o que está rotacionando. E lembrando, toda vez que eu inverter lá, eu vou inverter meu fim de curso. Como que eu inverto o fim de curso? Eu tiro, giro aqui o fim de curso e coloco de novo. Caso o seu fim de curso seja assim, ó, de borne, você vai ter que tirar um aqui e trocar, inverter também o fim de curso. Isso, então, a gente fez a inversão de rotação. Viu? Eu fiz a inversão de rotação. Agora, que estava certo, vai ficar o contrário, ó. Eu vou funcionar lá, ó. Viu? Meu portão está indo para lá. Deixa eu abrir. Isso, ó. Suponho que o portão está abrindo, ó. Aqui nesse sentido poderia estar abrindo, ó. Eu cheguei lá. O que que me acendeu lá meu LED? Acendeu o que está fechado. Como falamos lá no começo aqui do vídeo. Tem centrais que não vai ter aquele LED ali, ó. Eu vou ter que fazer daquele estilo lá, ó. Eu vou ter que fazer daquele jeito, ó. De novo, ó. Eu vou tirar um fio, ó. Eu vou tirar o fio de fechamento, ó. Tirei o fio de fechamento. Lembrando que só funciona quando o capacitor está direto ali no fio. Se tiver no borne separado, não funciona. Eu vou apertar o controle. Eu tirei o borne de fechamento. Ele não vai abrir. Ele só vai... Viu, ó. Nesse caso, ele só tem uma rotação, ó. Ele só roda para um lado, ó. Se eu tirei o de fechamento, então essa rotação ele só tinha que fechar. O meu portão só fecha, só fecha. Ele só vai fechar. Ele não pode abrir, porque eu tirei o meu fio, respectivo a rotação lá que eu estava querendo, ó. Se tiver plugado lá no UFC, no sentido de fechamento. Eu tirei o fechamento. E o meu portão fecha, então está errado. Porque eu tirei o fio, soltei o fio do fechamento. Eu estou aportando aqui, ó. Meu portão está só fechando, então eu vou ter um problema lá, porque está invertido. Aí segue aquele procedimento de inversão. Há uma outra forma de você realmente descobrir se realmente mesmo o seu portão está invertido ou não, sem fazer tudo isso. O que você vai fazer, então? Você vai programar um fechamento. Fechamento automático. Simples assim. Você vai fazer uma programação de fechamento automático. Esse é o teste. Você vai fazer uma programação do automático e vai testar para os dois lados. Se o seu portão abrir sozinho, no tempo, em vez de fechar ele abre, é porque está invertido. Mas se o seu portão está fechando no tempo certo, você abre e passa o tempo que você programou no automático. Ele fechar, então está certo. O seu portão está com a fiação corretamente. Mas se tiver o oposto, você programou automático. Ficou o oposto, em vez de fechar o portão automaticamente está abrindo. Então, tem que fazer a inversão de rotações. Espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo com essas explicações e a dica para inverter rotações. Lembrando, toda vez que inverter a rotação do motor, deve-se inverter fim de curso. Nunca esqueça disso. Inverter o motor, tem que inverter fim de curso. Então, obrigado a todos que estiveram até aqui. Valeu, um abraço.